Olá pessoal, meu nome é Abel Fonseca, eu sou engenheiro agrícola, gerente comercial da Hidre Irrigações, canal parceiro da Netafim no estado do Espírito Santo, extremo sul da Bahia. Estamos sediados em Linhares, no Espírito Santo, e as principais culturas irrigadas de nossa região são mamão papaya, banana, coco, cacau, pimenta do reino e o nosso carro-chefe, o café Conilon. A Hidre Irrigações foi fundada há 24 anos pelo Elidio Torezani, proprietário da empresa e o nosso principal mentor, que tinha por objetivo levar ao produtor um pacote tecnológico composto por um projeto hidráulico eficiente e equipamentos de alta performance, que pudéssemos atender às necessidades agronômicas das plantas. E de acordo com as características de nossa região, tais como solo, relevo, qualidade e disponibilidade hídrica, buscamos nos aperfeiçoar em irrigação localizada, principalmente por gotejamento. A nossa história com a Netafim já possui mais de 20 anos, pois nós somos uma das revendas mais antigas do Brasil e o nosso sucesso está diretamente relacionado a essa parceria. Seguindo todos os critérios agronômicos e hidráulicos em nossos projetos e os equipamentos da Netafim, conseguimos atingir um alto nível de eficiência e, principalmente, longevidade dos sistemas de irrigação, trazendo para o produtor um resultado final muito bom. Hoje, graças a essa parceria e esse trabalho bem feito, somos reconhecidos em diversas regiões, até mesmo fora da nossa principal área de atuação, levando qualidade ao produtor, sempre com muita responsabilidade agronômica e ambiental. Espero que essa parceria com a Netafim não só dure por muito mais anos, mas sim se fortaleça a cada dia, pois dessa forma o sucesso é garantido para todos, principalmente para os nossos clientes.